Uma assistência pra nós, mini-axe lá na cabeça do cara, ó Ô louco, meu! Ha ha, pessoal! Ô louco, meu! Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, galera, essa vez aqui é mais um vídeo de ponto-blank, vamos com mais um vídeo de ponto-blank, essa vez aqui estamos no Burger Hall, o cara mal do Sniper, eu acabei de querer essa sala aqui, e o cara acabou de entrar aqui, já faleceu, vamos que vamos, Oniky, Oniky... Mano, o que é isso, velho? Tá entrando só barro na minha sala, velho, acabei de criar uma sala aqui, e tá entrando só barro na sala, vamos que vamos, vamos jogar de madeirão aqui, a partida de madeirão, a galera só fala aqui, você só joga de madeirão, então a gente vai jogar de madeirão aqui, vamos mostrar pra galera que a gente também é madeirex, a gente é humilde, vai jogar aqui na humildade, de madeirex, já tomei um tiro aí, já morri aí pro Alexandro Gamer, cara, se inscreva no canal, Alexandro Gamer, e vamos que vamos, eu criei aqui uma sala, nem sei qual é esse servidor que eu criei, mas só tem patente de barro, os caras tão tudo criando conta nova, não sei por que, se tá dando item, tá dando alguma coisa aí, mas a gente, vamos que vamos, acabou a bala já, eu esqueço que a madeirão só essa com bala, então tá ficando recarregada as balas das armas, tirando na pepeca da mina aqui, vamos que vamos por aqui já, tecando mais um aqui, madeirão, cara, madeirão só teca, só vou mudar aqui o, vou colocar o mini axe, que eu acho melhor pra dar o kick nosso de mini axe, mas vamos que vamos, mais um assistência pra nós aí, que nós estamos virando o rei das assistências aqui no game, olha aqui o cangaceiro aqui, cangaceiro maldito, tequei mais um, matei mais um, vamos lá, tem que tecar e tem que matar, clã, o bagulho de madeirão é louco mesmo, cara, já vamos por aqui, já tem um brother aqui, vamos tentar dar uma headshot dele aí, tecamos mais um aqui, a gente vai só tecar, clã, a gente vai só tecar, opa, tecamos mais outro, tecamos mais um, será, não sei, tá tecando alguns aí, esse aqui a gente tecou, esse aqui tá tecado, matamos, tem aquele personagem que também tava tecado, que eu tequei também, tem mais um aqui, mais um assistência pra nós, vamos lá, clã, a gente dá assistência, a gente mata, a gente é um bichão mesmo, vamos lá, por aqui, o batiu passou, já tem mais um ali, passou, tequei também, mais um ali, tequei, será que tequei também? Tá ali, será que vara aqui? não varou, mais um ali, faleceu, matou meu brother, mano, esse cara tá tudo na base aqui, não quero sair da base, mais um aqui, passou, quer ver onde é que tem, vou entrar na base, vou entrar, vou entrar, clã, entrei, cuzão, entrei, cuzão, vou sair, vou sair, clã, saí, clã, trolei, voltei, trolei, tô aqui, brode, tá piscando você, cara, ai, tá piscando, tem um cara aqui, tem um brode aqui, ó, tem um brode aqui, ó, faleceu, mais um aqui, ó, cadê a mulher? Cadê? Ai, caralho, morri, vamos que vamos, que não tamo quanto, mano, tamo 8 barra 3 aí, com 2 assistências aí, de Maderex, vamos lá, de Maderex, fluxo, foco no Maderex, cara, Maderex é o boy, os caras tão aqui, ah, mano, das costas, o cara pegou de lado aí, clã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, time, vamos lá, time, e aí que tá os caras, eita, os caras dominaram tudo agora, mano, o Madeirão, cara, dá uma variada na bala, velho, que é impressionante, velho, se atira pra um lado, a bala vai pro outro, mano, que loucura é essa, clã, mais um aqui, vamos lá, mais um safado ali em cima, já vamos, fatio passou aqui, fatio passou, cangaceiro, pegamos cangaceiro, pegamos cangaceiro, e mais um aqui, oi brother, tequei, ai, ai, acabou a bala, acabou, vamos voltar aqui, assistência pra nós já, a gente é completo, quando dá assistência, mata, estamos com quanta assistência, velho, três assistências já, cadê, onde é que tem, onde é que tem, opa, e aí brother, beleza, o cara caiu, se matou, mano, o cara se matou, e eu dei assistência, velho, como assim, velho, ai, caralho, o cara se matou, e eu consegui dar uma assistência, no cara se matando, tá ligado, nossa, HS, cuzão, cagamos um HS na cabeça do cara aí, mais um aqui, ó, pegamos mais um aqui, mais outro ali, pegamos mais um, vamos lá, vamos lá, estamos no foco, estamos no foco, 14 barracinhos, mais um aqui, mais outro, errei, mais outro aqui, errei, mais outro aqui, takei, já vamos por aqui, lagou, eita, o cara travou ali, mano, achei que eu tinha, tomado DC, pegamos mais um aqui, mais uma assistência pra nós, caralho, moleque, a gente tá cheio, quanta assistência nós temos, mano, já temos 6 assistências, velho, cê é louco, mais uma assistência, a gente tá atacando, é pouco, cara, ah, mano, não, mano, mais uma assistência, mano, era pra entrar em primeiro, velho, gostando de assistência que eu tô dando, vamos lá, vamos lá, assistência do madeirão, velho, já vamos pegar um aqui, takei, takei de novo, cara, matei, cadê, 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 meu Deus caro, opa, tem um aqui, ui, takei, sem miras, sem miras, vamos lá, tamo com 18, clã, 18, 8 assistências, 7 mortes, hein, takei, takei, mais condenado, mole, maulidito, mais uma, mais uma, mais uma assistência eu vou dar, hein, mais uma assistência pra nós, mini axe lá na cabeça do cara, ô louco, meu, ô louco, meu, não, cara, não, cara, esse mini axe merece seu like, mano, merece seu like, esse mini axe merece seu like, deixa eu deixar seu like no vídeo, porque merece, mano, você é louro, P90, não tem como, cara, meu Deus, cara, sai faca, o cara falou, sai faca, eu matei o cara no mini axe, boladã, ah, não foi psixote, mano, mais uma aqui, vamos lá, vamos ficar em primeira agora, fiquei bolado, mano, depois desse mini axe aí, cara, o lance do momento, tecamos mais uma ali, não morreu, cara, morreu agora, atirando o ovo, mais uma aqui, opa, morreu também, vamos lá, vamos lá, estamos 24 para 8, com 9 assistências, caralho, moleque, vamos chegar em 10 assistências, eu não sei o que consegue dar mais assistência que eu, matando o cego também, porque eu matei cego, o um brod ali, ó, já vamos entrar aqui, ó, terei tudo, carregou, estamos 25, clã, carregamos um, pegamos mais outro, eita, cuzão, eita, cuzão, peguei mais um, ai, cuzão, peguei mais um, estamos 27, 9, 9, clã, vamos lá, curão, será que a gente consegue, vamos lá, curão, será que a gente consegue dar mais uma cagada em mini axe, mano, ô louco, joguei o mini axe, acho que não foi, mas eu acho que ia matar aquele brod ali, hein, mais um mini axe, mais um mini axe, olha lá, olha como ele vai, como ele vai, joguei muito baixo, joguei muito baixo, tequei esse maldito, peguei mais um, vamos lá, 28 barra 9, barra 10, mano, ah, mano, faltou dar um piscinho de madeirão aí, velho, tequei 2, eu acho, cuzão, mais 2 assistências aí, ó, mais 1 assistência, ah, mano, tequei mais, 28, 10, 10, mano, macro lixo, esse cara tá me chamando de macro, ou é o outro, mano, tequei mais um, mais 1 assistência, caralho, moleque, sou o rei da assistência aqui do game, só tô ajudando meu time, e acabou a partida, clã, até ficamos quanto, clã, 29, 11, 11, velho, ó a melhor linha, Joshua criando, Joshua criando, Joshua criando, mano, ficamos MVP em tudo, com 10 kills seguidos aí, clã, boladão, com aquele mini axe, de nozica, não é, então deixa o seu like no vídeo, pra fortalecer, fortaleça pra clã, não deixa o seu like, e partilhe esse naipzinho de madeirão, clã, a gente também mata de madeirão, o madeirão também mata, e o mini axe também caga, clã, é nóis, ó o general macro lixo, o cara mandou no chat aí, o general macro lixo, então é isso, galera, mais um curtir o vídeo, se gostou já sabe, deixa o seu like, fortalece pra caramba, é nóis, tamo junto, valeu, falou, fui, clã.